MÚSICA MÚSICA Meu nome é Francisco Silveira, tenho 17 anos, sou natural de Niterói e eu estou treinando no Atec7 aproximadamente dois meses. Então, eu comecei a jogar tênis quando eu tinha nove anos. Na verdade, antes eu jogava videogame e aí um amigo meu de Niterói me apresentou o tênis. E aí eu comecei a fazer aula, o professor falou que eu levava jeito e aí acabou que meus pais me matricularam na escolinha de tênis e eu continuei. MÚSICA Conseguir atingir seus objetivos no tênis, o foco, a determinação, a garra também, porque tem muitos dias que você não acorda bem e você sabe que você tem que ir para a quadra. Mesmo assim, você tem que se superar a cada dia para você crescer o seu nível de tênis e também crescer como pessoa. Eu acho que o tênis me ajudou muito, assim, na minha vida em geral. Ser um atleta de alto rendimento me ajudou muito e sempre me ajuda. Então, a minha maior inspiração dentro das quadras é o Novak Djokovic. Ele é um, além de ser o número um, na minha opinião, ele é o melhor jogador de todos os tempos por tudo que ele alcançou na sua carreira no mundo do tênis. E fora das quadras, a minha inspiração maior são os meus pais. Meus pais não praticam tênis, mas eles sempre estão me dando força, me dando apoio desde que eu comecei. E sempre nos momentos difíceis, eles sempre me ajudaram, sempre me consolaram e sempre me ajudaram a buscar forças de onde, às vezes, eu não sabia onde encontrar. Então, eu acho que eles sempre me ajudaram e isso não tem preço. Então, o que é mais fascinante no tênis, para mim, são, na verdade, as adversidades, né, que você tem que sempre estar se superando a cada dia, sempre dar o seu melhor. E no tênis, eu acho que me fascina muito a questão de sempre ter mais uma chance. Estão nos torneios, sempre acreditar em cada ponto. Eu acho que isso que é um lema muito importante para mim, de sempre acreditar, nunca deixar a partida aí, né, sempre achar que tem mais uma forma de ganhar o jogo. Porque isso é muito fascinante para mim. É um esporte que eu me sinto muito feliz jogando tênis, dentro de quadra. E eu acho que é isso. Isso que é fascinante para mim no tênis. Eu escolhi a Techset porque tem atletas de alto nível que eu posso treinar, principalmente na minha idade, porque eu estava buscando muito isso. Também profissionais, né, os treinadores, os preparadores físicos, são também de alto nível. Eu conheço muito o tênis, então acho que isso é muito bom porque tem muito conhecimento que eles podem passar para mim. Quando eu cheguei na Techset, eu fui muito bem acolhido. Eu acho que também foi um ponto muito importante na minha entrada da Techset. E os treinadores sempre perguntavam se eu estava me sentindo bem, se eu estava gostando da academia, se eu estava achando que eu estava evoluindo a cada dia. E eu acho que isso me fez querer de estar aqui todos os dias e de gostar muito da Techset. E eu acho que é isso. A Techset, para mim, foi uma mudança muito boa em todos os aspectos.